Olá, amigos queridos! Eis o nosso canal, o canal Vida Abundante. Seja bem-vindo a mais uma pequena reflexão, a mais um momento diante do nosso Deus. Hoje eu quero dizer para você o seguinte. Não desista. Continue acreditando. Continue seguindo adiante. Continue confiando em Deus. Amigos queridos, é inevitável que ao longo da nossa caminhada, da nossa jornada, e aí você pode exemplificar para você, seja a sua jornada profissional, sua jornada com Deus, espiritual, sua jornada conjugal, sua jornada de pai, de mãe, sua jornada de vida. Ela não é algo assim linear, bonitinha, que vai daquele jeito assim maravilhoso. Não, ela sofre oscilações. Temos altos e baixos, somos humanos. A nossa matéria-prima é pó. E nós, às vezes, queremos desistir. Nós, às vezes, queremos parar. Por que eu sempre insisto nisso? Porque o nosso Deus não é assim. O nosso Deus já enxerga o amanhã. O amanhã que eu digo pode ser amanhã, sexta-feira, pode ser amanhã daqui 20 anos, 30 anos. Ele já está lá. Ele é atemporal. E nós humanos, sim. O que nós temos para viver é o hoje, logicamente. Mas nós precisamos projetar um futuro. Nós precisamos acreditar sempre. Então, eu quero dizer para você hoje o seguinte. Você que está aí pensando em desistir. Desistir do seu casamento. Desistir daquela promoção. Desistir daquela viagem. Desistir daquele algo especial que você ia fazer. Ou seja, tudo aquilo que é positivo, tudo aquilo que é de crescimento e que você está deixando quietinho, mas que você deveria estar fazendo. Vai lá. Pega. Comece a fazer. Dê continuidade. Apresente aquilo diante de Deus. Ou se você já apresentou e, de repente, você começou a executar isso e você encontrou aí as dificuldades do caminho. Ei, faz parte. Passa por cima disso. Vá adiante. Você está num processo. Então, acredite. Acredite em coisas grandes. Acredite que você pode crescer como pessoa. Acredite que você pode ser maior. Acredite que a sua vida será melhor. Acredite. Não pare. Não desista. Coloca fé nesse negócio aí, meu irmão. Minha irmã, você é filho de Deus. Deus. Você é filha de Deus. Deixa Deus agir aí no seu coração. Deixa Deus revigorar, alimentar novamente a sua fé. Vai em frente. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu oro por essa pessoa que está pensando em desistir daquilo que o Senhor projetou, programou para ela. Não. Em nome de Jesus, não. Senhor, ela vai dar continuidade. Vai ser uma bênção. Vai ser grande demais. Vai ser poderoso. Vai ser maravilhoso. Em nome de Jesus, eu acredito. Amém. Deus te abençoe. Não desista. Don't give up. Go ahead. Deus te abençoe, meu querido. Até mais.